E a Prefeitura de Arasatuba começou a fazer um levantamento dos trailers que estão em espaços públicos e foram alugados para terceiros. Depois deste trabalho, os proprietários terão 10 dias para retirar as estruturas do local. No começo do mês passado, a Prefeitura notificou os 11 comerciantes dos trailers que estavam desativados em Arasatuba. Todas essas estruturas foram retiradas dos espaços públicos. Esse problema se arrasta desde 2014. Segundo o Ministério Público, a atividade desenvolvida por esses comerciantes é ilegal, já que eles usam o espaço público para obter lucro pessoal. Os proprietários que tiveram os trailers removidos pela Prefeitura vão arcar com os custos.